Eu não poderia deixar de perguntar, Augusto, sobre um momento de altíssima temperatura e pressão que foi durante a eleição do ano passado, onde você foi desligado da Jovem Punk. E quando eu trabalhava lá, eu sei que você é um sujeito modesto e deixa pra mim esse elogio que faço com toda sinceridade, que você era quase visto ali como uma eminência parda dentro da emissora, um cara incontestável, uma referência pra muitos ali dentro. E eis que no auge da eleição chega uma decisão jurídica que cria-se um constrangimento interno na emissora, que você acabou ferindo em algum grau uma decisão que ia na linha de que você não poderia empregar determinados termos durante as suas análises. Vou contar toda a verdade aqui pela primeira vez. Tá bom. Todinho. Eu recebi sinais de que a minha influência não era tão grande, ou deixara de ser tão grande. Num momento em que eu pedi pra fazer uma viagem a Brasília, isso nunca contei. E veio um recado do Marcelo Carvalho, irmão do Tutinha, dizendo que não tinha passagem. Porque isso veio pela secretária, que tinha acabado a permuta. E eu falei, não, não tô entendendo o que que é. E vinha saber pra encurtar o seguinte, eles achavam que eu ia pra Brasília pra atrair publicidade para a Revista Oeste. Foi a minha entrada na Revista Oeste que começou a reduzir esse prestígio aí que eu tinha. Eu não podia fazer isso. Primeiro pela ética. Segundo, a Revista Oeste não tem publicidade oficial. Eu não tinha o que fazer em Brasília. Eu já achei aquilo injusto. E comecei... A Oeste não recebeu um centavo do governo Bolsonaro? Não. Nunca ouvi isso? Nunca. Ela nasceu dizendo, não aceitamos publicidade oficial. Perfeito. Nunca. Nem aceita agora. Eu poderia pedir pro governador de São Paulo tentar, não tenta. Veio esse aviso, já era um negócio meio desmoralizante. O segundo aviso é pior. O time me bloqueou no WhatsApp. Ele já costuma fazer isso. Mas comigo não entendi nada. E fiquei um tempo bloqueado, tá? E falar com ele, percebi que havia esse mal-estar. Quando começou a campanha e eu vi que a pressão aumentava sobre o programa, eu propusse que o programa ficasse fora do ar durante um tempo e tal. Falei, porque o programa que você criou, tu tinha... Para que descaracterizá-lo e tal? Ele respondeu num tom desagradável. Quem quiser ficar fora, que fique, o programa não vai acabar, etc. Aí, as relações já estavam totalmente envenenadas. Veio a informação de que não podíamos dizer cinco coisas sobre o Lula. Adjetivo, descondenado, amigo de ditadores. E aí, eu fui falar, quem é que está proibindo? Não, foi o TSE. Por acaso, eu fiquei sabendo que tinha sido sugestão do advogado, não do TSE. E o TSE soltou, aproveitou o embalo, soube que está sendo acusado pela Jovem Pan de proibir o uso de determinadas expressões, só botaram uma espécie comercial lá, dizendo que o TSE não proibia ninguém, dizer nada. Aí, eu sabendo que seria demitido, tinha me botado antes uma semana de licença. Geladeira. Geladeira, porque botaram o tal, o que era, o contraponto. Eu sabendo, falei, bom, já que o TSE não proibiu, vou falar. O Lula é descondenado, falei todas as palavras que deram a demissão. No dia seguinte, eu já estava fora, nem voltei nem para buscar minhas coisas. Também não eram muito importantes. Mas a vida que segue, né? E você está na Oeste se consolidando como uma alternativa. Estou tranquilo. Mas, Augusto, seguindo adiante, então, aqui no nosso papo, quem quiser aqui mandar super chats aí para o Augusto também, fique à vontade. Perguntas aí, as melhores, as mais conveniências, a gente vai estar trazendo aqui na nossa entrevista. Podem xingar também, que não tem problema. Devem estar lá, devem estar xingando no ardor lá no chat, isso aí é garantido. Mas, enfim, mandem suas perguntas e as melhores a gente vai estar selecionando. A produção traz para mim e a gente traz aqui também durante o nosso papo de hoje. Mas... E aí